Vamos mudar um pouco de assunto agora? Quero falar de trânsito com vocês. Em Rio Preto, os radares móveis estão na mira dos vereadores. Um projeto de lei proibindo os equipamentos foi aprovado na semana passada. Mas a proposta, que é inconstitucional, só deve ser analisada pela Prefeitura na semana que vem. De acordo com o projeto, os radares móveis estáticos ou portáteis não poderiam mais ser utilizados na cidade. A proposta agradou a maioria dos motoristas. Porque geralmente os radares móveis ficam em lugares que não estão favorecendo a educação do trânsito, eles ficam escondidos. E isso acaba só fortalecendo a indústria da multa. Deixa aí escondido, ninguém vê nada, acaba prejudicando também. A pessoa quando tem educação no trânsito, ela vai respeitar independente do móvel ou não. Depois de aprovado pelos vereadores, o projeto de lei precisa ser sancionado pela Prefeitura. Mas de acordo com o Departamento Jurídico da Câmara, somente o chefe do Executivo pode legislar sobre esse tipo de serviço na cidade. São José do Rio Preto conta hoje com 37 radares, sendo 15 de velocidade, 10 de velocidade e semáforo, 9 somente de semáforo e 13 estáticos. De acordo com o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, de janeiro a setembro de 2019, foram registrados 2.674 acidentes não fatais. Já no mesmo período, em 2020, foram 2.246 acidentes. Sendo que desde o começo da pandemia, a Secretaria de Trânsito suspendeu a utilização desses equipamentos na cidade. Segundo este especialista, apesar da redução no número de acidentes, é preciso levar em conta o período de pandemia. Muita gente deixou de sair, outros ficaram fazendo trabalho em home office. Então, isso aí ajudou muito na redução de condutores na via. Então, acredito que essa queda seja em razão da pandemia. O especialista acredita que a medida, apesar de agradar parte da população, pode prejudicar o principal sentido dos radares, que é educar o motorista. Atualmente, nós vemos muito as pessoas, os condutores, reduzirem a velocidade nos locais onde existem radares. Quer dizer, a parte educativa está surtindo efeito. Agora, se você tira o radar, você tira essa possibilidade. A nova legislação de trânsito, ela prevê que deverá ser colocada a sinalização que oriente sobre a presença dos radares. Se você tira isso, então a educação não vai ter sentido algum e os acidentes, com certeza, irão aumentar naquelas regiões. É o que é o risco danado. A gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem quando chegam no radar. Quer dizer, não estão conscientes, acabam ali passando do limite de velocidade, acabam ali desrespeitando as leis de trânsito e quando observam o radar diminuem, o que não é o correto. O correto, se tem a legislação, se tem a informação da placa falando, olha aqui, são tantos quilômetros por hora. O correto é que as pessoas sigam, o que nem sempre acontece. A partir do momento que você tira ali o radar, você acaba fazendo com que a pessoa, então, sinta-se no direito ou sinta-se com menos medo de desrespeitar as leis de trânsito. O que não pode existir, o que muita gente acaba ali confundindo, é fábrica de multa. Não pode fazer uma pegadinha somente para arrecadar. Tem que ter o papel de realmente conscientização no trânsito. Esse é fundamental para convencer as pessoas de que o correto é andar dentro da lei, não apenas ali mexendo no bolso. Porque tem gente também que toma uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez multas, paga aquele valor, fica sem carta e mesmo assim não muda o comportamento. Aí, esse aí não tem jeito. Por isso que é importante ter esse trabalho intenso de conscientização do trânsito, né, turma? O que vocês acham sobre isso? Vamos comentar nas redes sociais aí, na plateia virtual do Facebook. Daqui a pouquinho eu leio a sua participação, combinado?